Olá amigos e amigas do canal da Classe de Carro, sejam muito bem-vindos, hoje eu vou apresentar para vocês, isto aqui é sinônimo de custo-benefício, isto aqui é um Citroën C3 versão exclusiva e motor 1.4 flex, ano 2011, vamos trocar os detalhes deste belíssimo hatch, é um hatch completo de série, aqui você tem faróis de neblina, faróis com lâmpadas alógenas, rodas de liga leve, aro 15, perfil do pneu 185-60, vamos olhar nos detalhes aqui do pneu, é um hatch na cor preta, o carro está impecável, vamos aqui a parte interna, o acabamento interno é revestido em couro, vamos olhar nos detalhes do banco, você tem a maçaneta interna cromada, que você tem os controles do retrovisor elétrico, ajuste de volante, ajuste do banco do motorista, o veículo tem vidros elétricos nas quatro portas, maçaneta, maçaneta, o câmbio manual de cinco velocidades com manopla cromada, dá uma olhada no acabamento, é um veículo que vai te oferecer uma excelente dirigibilidade, direção elétrica, você tem também computador de bordo com fácil acesso, fica aqui atrás do volante na parte direita, tem airbag duplo, freios ABS também, deixa só confirmar aqui, não possui só airbags duplo, veículo bem seguro, dá uma olhada ali no painel, designando que a porta do veículo está aberta e também tem a data e o horário já que na parte central, travamento central das portas, possui ar condicionado digital, ar quente, desembaçador, aqui você tem os controles do bloqueador de vidro, meus amigos, você que está procurando um hatch completo para o seu dia a dia, um veículo econômico e também vai te proporcionar um bom desempenho, este é o carro para você, Citroën C3, ele é um veículo de particular, você vai negociar ele diretamente com o proprietário, pelo nosso sistema direct, acesse vocedecarro.com ou entre em contato conosco, 3243-6665. Vamos ver aqui a parte traseira agora do veículo, dê uma olhada aqui no acabamento, possui dois encostos de cabeça, dois cintos de três pontos, bancos bipartidos e rebatíveis, você também tem um cinto subabdominal aqui na parte central do banco, meus amigos, caso vocês queiram conferir as fotos internas ou externas deste carro, acesse vocedecarro.com, lá você tira todas as dúvidas com um de nossos consultores, lembrando também que fazemos troca e financiamento. vamos aqui ao porta-malas do veículo, dê uma olhada na profundidade que ele tem a oferecer, o veículo também possui estepe, as ferramentas todas em ordem, notem também aqui ó, as borrachas que compõem o porta-malas, inteiramente novas. meus amigos, está procurando um hatch completo de série, um veículo econômico com excelente custo-benefício, este é o carro para você, este aqui é um Citroën C3 versão exclusiva, motor 1.4 flex, ano 2011, o veículo é completíssimo, ele está à venda pelo nosso sistema direct, você vai acessar vocedecarro.com ou entrar em contato conosco, 3243-6665, é amigos, esta é classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.